Música Fala galera, beleza? No último vídeo do HP Bellore, trouxemos a história de Halo Reach E hoje, vamos dar continuidade aos jogos que abordam o conteúdo multimídia da série Halo E desta vez, o jogo será Halo 3 ODST Jogo que inicialmente foi lançado em 2009 Sendo desenvolvido pela Band e publicado pela Microsoft Studios Que hoje é conhecida por Xbox Game Studios Então, vamos lá Quando pensamos na série Halo e nos seus personagens principais As primeiras coisas que pensamos é no Master Chief e nos Spartans Mas a série Halo tem outros heróis Que também são soldados bem importantes E eles são os ODSTs A palavra ODST são as iniciais em inglês que significam soldados de choque orbital Também sendo chamados por alguns como Helljumpers Os ODSTs foram formados em 2163 Uma característica marcante dos soldados É que eles servem de apoio orbital em batalhas Onde eles são lançados de naves por uma cápsula Além de serem treinados para várias operações de pulo Estes métodos fazem com que eles criem várias estratégias importantes em campos de batalhas Já que podem pousar em locais onde forças inimigas possam ser encurraladas Além de darem suporte rápido para outros soldados Que estão em locais de difícil acesso e só podem ser acessados por meios aéreos Também possuem uma armadura com forte tecnologia Onde seu revestimento tem compostos de titânio E o capacete deles tem um sistema de inteligência visual de reconhecimento Que fornece vários dados de batalhas Além de destacar pontos de interesse em campo de batalha Além de outras coisas importantes Como visão noturna e a marcação para distinguir inimigos de aliados Com tudo isso, os ODSTs são considerados por muitos Como os soldados mais importantes do Comando Espacial das Nações Unidas A UNSC Ficando atrás apenas dos Spartans Já que os Spartans têm seus corpos modificados E as armaduras deles têm maior tecnologia Todavia, a importância tática dos ODSTs Ainda é bastante importante para a humanidade Além de que foram formados bem antes dos Spartans E ficaram como principal força dos humanos por vários anos Mas passando para a história do jogo O jogo se passa em 2552 E durante os acontecimentos de Halo 2 Quando o Covenant estava invadindo a Terra pela cidade de Nova Mombasa Durante esses acontecimentos Somos apresentados a um grupo de ODSTs Que estavam na nave da UNSC Chamada Say My Name Os soldados da nave Eram o Dutch, Romeo, Mickey O Novato, que é o nosso personagem E o líder do esquadrão O Bucky Outra pessoa que estava na nave Era a agente da ONI Chamada Veronica Der A missão dos soldados Seria se infiltrar na nave do Profit of Regret Mas no momento em que estamos na cápsula para realizar o pouso A nave do Profit of Regret Realiza o South Sleep Space E aí acontece uma grande explosão Com isso, todos os soldados ficaram espalhados E o nosso personagem, o Novato Acabou ficando desacordado por umas boas horas Quando ele acorda, já está de noite E o objetivo dele Vai ser procurar todos os seus companheiros E procurar pistas pelas ruas de Nova Mombasa Que estão destruídas e sendo patrulhadas pelo Covenant Após longas caminhadas e descobrir a localização do seu esquadrão O Novato encontra a agente, Veronica E descobre que a missão atual deles É resgatar dados do Superintendente A Inteligência Artificial da cidade de Nova Mombasa Com esses dados A ONSC teria informações do Covenant E saber o que eles estavam procurando na Terra Eles conseguem resgatar os dados E agora, a missão seria fugir da cidade Quando todo o esquadrão consegue fugir Eles passam os dados para o Sargento Johnson E descobrem o objetivo do Covenant na Terra Que era achar o portal para levá-los à Arte O local onde são forjados os Relos Ter tido essa informação foi importante E deu vantagem aos humanos na guerra que vimos em Relo 3 Então isso explica aí toda a importância do jogo Relo 3 ODST E da missão que foi bem cumprida por esses soldados Já que eles pegaram os dados do Superintendente Então é isso aí galera Esse foi o final de Relo 3 ODST Mas antes do vídeo acabar Vou falar umas curiosidades sobre os ODSTs E sobre os personagens do jogo A primeira curiosidade É que os ODSTs possuem uma rivalidade com os Spartans Pois muitos acham que os Spartans Têm muitos privilégios na ONSC Todavia, os Spartans no geral Não têm nada contra os ODSTs E nem alimentam essa rivalidade Outra curiosidade É que o soldado Buck estava em Reach Durante a queda do planeta E foi resgatado pelo Nubble Team Passando para a próxima Essa é uma curiosidade bem impactante Pois o novato, nosso personagem Foi morto em 2554 Durante conflitos da ONSC com rebeldes humanos Após isso, o Dutty resolveu se aposentar E o resto do esquadrão Alpha 9 Resolveu entrar para o projeto Spartan 4 Inclusive, o Buck vira um Spartan reconhecido E entrou para a Esquadra Osiris A esquadra do Spartan Loki Que controlamos em Halo 5 E a curiosidade final É que o Buck e a Capitã Veronica Dare Se casaram E o Buck chega até a comentar sobre isso Em um dos diálogos de Halo 5 Ah, eu também não poderia deixar de falar Da trilha sonora do jogo Que lembra filmes no estilo noir Estilo filmes de detetive Uma clara referência ao fato Do novato estar sozinho Nas ruas abandonadas De Nova Mombasa Enquanto ele procura pistas Do seu esquadrão Então é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo E valeu!